Mouse Gamer da marca Kinup, mais em específico o modelo Anubis MU015 Hoje nós vamos fazer unboxing e testar esse produto aqui Um mouse ultra leve que tem LED e também atinge até 12 mil ali de DPI Então bora lá, que a melhor parte do seu dia vai começar, a Pânicoas TV está no ar Então galera, bora lá começar com o nosso unboxing, tá? Aqui nós já vamos ver o design dele aqui logo na caixa Muito bonito, nesse estilo aqui de colmeia Que também ajuda a deixar o mouse mais leve Então aqui é a força da marca na lateral Essa daqui é a linha da Kinup Pro Gaming, tá? Então aqui também vai falar a mesma coisa desse lado Fala daí o modelo do mouse, que é o Anubis, que eu falei pra vocês Aqui fala que tem 6 meses de garantia pela fabricante E ele atinge 12.800, na verdade, de DPI, tá? Eu falei que era 12 mil no começo do vídeo, mas é 12.800 Tem o design de colmeia e ultra leve, ele pesa apenas 53 gramas, tá? Então a caixa em si também já é bem leve, já vou falar pra vocês E aqui também tem algumas outras informações menorzinhas Que eu vou deixar mais perto pra vocês verem Que nem algumas informações do sensor E aqui uma informação importante, tá? A taxa de quadros que a gente vai alternar nele Ele tem um botão aqui na parte lateral que a gente consegue alternar o DPI Que nós vamos conseguir trocar de 1.000, 1.600, 13.200, 4.800, 7.200 E depois já pula pra 12.800 de DPI, tá? Que daí são ali que a gente vai conseguir ir trocando Bom, vou abrir aqui a caixa pra vocês verem, tá? Pronto, devidamente aberto Vamos puxar aqui o nosso mouse E olha só que legal Aqui o cabo já achei interessante, ó Vou mostrar pra vocês mais de perto Deixa eu só ver como é que eu vou puxar aqui o mouse daqui Deixa eu ver como é que ele vem Ah, só puxar aqui, galera Eu já tava fazendo do modo mais difícil Só puxar E aqui dentro da caixa não vamos ter mais nada Deixar a caixinha aqui de lado E vamos tirar aqui o mouse, tá? Ele vem protegido aqui com essa partezinha preta E mais essa partezinha aqui plástica também E aqui está o nosso mouse, tá? Realmente, incrivelmente leve Muito leve e muito bonito Que design legal desse mouse aqui Bom, vou começar falando aqui do cabo O porquê que eu gostei, tá? Que ali logo que eu puxei na caixa Eu já achei interessante que ele é revestido Então aqui nós vamos ter essa parte de tecido trançado Olha só que bonito Tecido aqui trançado Que ajuda a deixar mais resistente aqui O nosso mouse, né? Esse cabo Na ponta aqui nós vamos ter o USB, né? Padrão, normal Um cabinho Ali eu não achei a informação do tamanho aqui desse cabo Mas um cabo eu acredito que provavelmente De mais ou menos aqui Um metro e meio, dois metros, tá? Então acho que uns dois metros tranquilo Na verdade Na parte de baixo nós vamos ter aqui A parte antiderrapante Ela está com o plástico aqui azul Depois já vou tirar para vocês Aqui reforça o modelo Ele tem o sensor óptico, tá? Então aqui em cima nós vamos ter um botão Esse aqui provavelmente é o botão Já da troca do DPI Então aqui tem bem esse aqui no meio E botões que são configuráveis também Aqui na parte lateral Para a gente conseguir deixar algumas ações Ele é um mouse muito bonito E ele também é feito mais para pessoas que são destras, tá? Para quem é canhoto Porque aqui já tem até o encaixezinho Então ele não é aqueles mouses Que você consegue jogar com qualquer uma das mãos Esse aqui seria mais para pessoas que são destras E em relação a pegada Já achei muito boa Olha só Eu tenho a mão um pouquinho grande Mas ficou bem legal Não me senti incomodado aqui com ele, tá? Então bora ligar ele Para a gente ver como é que é o LED E também já testar Uma coisa interessante Botões com vida útil de 5 milhões de cliques Então tem uma vida útil bem legal aqui Esse mouse Bora lá testar então Então pessoal Como vocês estão vendo É um mouse muito bonito Eu achei ele visualmente muito legal Tanto ele desligado Já tinha um design muito bonito Mas com o LED ligado Fica ainda mais satisfatório ali Vai deixar o seu setup muito estiloso Principalmente se você gosta de LED Gosta de RGB Nesse mouse aqui Você vai encontrar uma qualidade muito boa Porque ele tem um LED bem difuso E fica uma iluminação muito bonita E bem limpa E como ele é bem leve também Para você jogar Diferentes tipos de jogos Vai ficar também muito confortável E também você encontra esse mouse aqui Em outras cores, tá? E eu também vou estar deixando o link Para você conseguir adquirir aqui embaixo E também queria agradecer O parceiro aí Da Eletrons Eletrônicos Que é uma loja que me emprestou Esse produto aqui Se você é aqui do litoral norte gaúcho Mais especificamente de Cidreira É uma loja que fica localizada Bem no centro Então eu vou estar deixando também O Instagram E muito obrigado A Eletrons Eletrônicos aí Pelo seu apoio E se você é de fora Como eu falei Link também vai estar aqui embaixo Para você conseguir adquirir Bom Um mouse muito bom E você consegue perceber nitidamente A diferença ali Quando você clica no botão de DPI Você consegue sentir a diferença Vou mostrar para vocês Em alguns testes aí Que eu fiz dentro do Valorant Deu para jogar bem tranquilo E tem uma qualidade de fluidez Muito boa Então é um mouse bem preciso Para quem gosta de jogar Ou para você que vai fazer live Enfim É um mouse Que você vai ter uma segurança Uma fluidez E uma resposta muito boa E claro Além de ter um design Incrivelmente bonito E muito Muito legal Então Essa seria a minha avaliação Sobre ele Eu acho que vale a pena Pela faixa de preço Que ele se encontra Você encontra ele Na média de R$150 Então Às vezes até abaixo Vou estar procurando também Para vocês Mas fica nessa casa De R$150 E eu acho que vale bem a pena Pela qualidade que ele entrega E se você está procurando Um mouse aí Que tenha um DPI mais alto Esse aqui R$12.800 Se você tem esse mouse aqui Eu gostaria que você comentasse O que você acha De utilizar ele aí No seu dia a dia Nos seus jogos Nas suas lives Enfim E se você está procurando Um mouse aí Mais estilizado Um mouse com uma qualidade Com uma característica diferente Esse aqui pode te atender Pelo design colmeia Deixa mais leve Muito bonito Se você também quer algo com RGB Algo que apareça mais No seu setup Pode ser sim uma boa opção Então Essa seria a minha avaliação Eu acho que em questão de qualidade Dá para dar ali para ele Uns 9 Vamos dizer De pontuação No geral Muito bom Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você ficou com alguma dúvida Quer que eu teste algo aqui Desse mouse Deixe seu comentário Aqui embaixo Tá Você pode estar aparecendo Em um próximo vídeo Então Um beijão E não esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificação Deixar o seu like Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau